Boa noite a todos, vamos dar início a nossa reunião da noite de hoje. Vou pedir a nossa amiga Helena para ler a página de início. Em seguida a gente passa para a prece inicial. Do livro Vida Feliz, 47. Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um palco de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos nesse momento reunidos aqui em teu nome para darmos início a mais uma reunião desta noite aqui na UMEP. Queremos te agradecer, agradecer também aos amigos espirituais que aqui estão conosco, que possamos nesta noite tirar tudo aquilo de bom, o máximo proveito das lições que aqui hoje vamos escutar. Queremos te agradecer, te pedir a permissão para darmos início para a nossa palestra da noite. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Em seguida agora a gente passa a palavra aqui para a Dona Antônia. Boa noite a todos. Então, depois do Natal, do nosso encontro com Jesus, através dos seus ensinamentos, nós vamos estudar do Evangelho o vigésimo quinto capítulo, que é, buscais e achareis, pedi e obtereis, observai os pássaros dos céus, e também não canseis pelo peso do ouro. Pedir e obtereis, quer dizer, vamos criados, simples, ignorantes, a caminho da perfeição. O que que quer dizer isto? É o nosso esforço, que é o princípio do trabalho, que consequentemente é a lei do progresso. Então, nesse ponto de partida que nós tivemos, de simplicidade, ignorantes, se nós, se Deus desse tudo em nossas mãos, como que nós ficaríamos? Como nós íamos desenvolver a nossa inteligência? Porque não existe invenções e nem descobertas. Nós íamos ficar acomodados, que mesmo assim, a gente ainda fica bem acomodados. Queremos, mas se alguém puder trazer em nossas mãos, fica mais fácil, não fica? Imagina assim, então, é o nosso esforço. Segundo Emmanuel, já que falamos sobre a lei do trabalho, que é necessário para o nosso progresso espiritual, Emmanuel, então, nos diz o seguinte, que o trabalho é um instrumento para a nossa libertação. Ele funciona para nós como um elixir miraculoso para esquecermos as mágoas do mundo. E assim, tudo vai se tornar, vai desaparecer a ignorância e a pobreza. Mas encontramos em todos os recantos criaturas desgostosas de suas tarefas. é uma insatisfação insaciável mesmo. Porque os que trabalham varrendo a rua, eles desejariam ser comerciantes. Os que trabalham no campo desejariam trabalhar na cidade. Mas essa insatisfação não é pelo gênero da tarefa, mas sim pela negligência nossa, na nossa acomodação. Jesus veio nos trazer a bênção do trabalho quando ele também nos afirmou que o Pai, na sua sabedoria infinita, trabalha na sua obra incensantemente. E Jesus nos deixou o exemplo que desde a sua infância ele também trabalhou na carpintaria junto de seu Pai. A natureza também é um divino que nos ensina que serve a árvore que produz a semente. serve o chão que sustenta a vida, serve o sol que aquece o chão, serve... Na hora que ele está falhando aqui, eu me empolgo e deixo o microfone solto. O sol que ilumina os mundos também ele trabalha. Quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Grande é a semente que produz o pão para o sustentáculo dos homens. Quando nós meditamos acreditamos, nós ficamos assim preocupados em busca de alguma coisa. Grandes cientistas que se encontram, se entregam em suas vidas, nas pesquisas, tanto na parte das descobertas, porque não existe intenções, porque Deus deixou tudo a nosso critério. para nós é que temos que descobrir, nós é que temos que buscar para nós progredirmos cada vez mais. Às vezes a gente escuta dizer assim, ah, inventou isso, inventou aquilo. Não, ele descobriu. É diferente. Ele exercitou a sua inteligência. Ele progrediu para impulsionar o progresso dele e do mundo. Então, vimos também grandes engenheiros trabalhando em seus gabinetes, consultando seus livros preciosos. De repente, aparecem largas avenidas na selva, mas que para isso, para que isso aconteça, operários dedicados e anônimos, eles arrancam os estovos do solo. Técnicos avançados na indústria, também na sua dedicação, mas para que isso aconteça, o progresso dessa indústria, operários laboriosos, muitas das vezes, entregam as suas vidas pelos acidentes para que isso tudo acontece. o trabalho, ele é a melhor coisa que nós podemos receber em nossas mãos. Porque, mais tarde, quando nós tivermos percorrido o nosso progresso, aprendendo cada vez mais, mas quando fizermos isso com amor, para chegarmos diante de Deus, nosso Pai, como o obreiro aprovado. Então, a gente vê as pessoas dizerem assim, o que você faz na vida? Ah, faço essa ou aquela profissão, não tem outra coisa para fazer. Olha o menosprezo, né, o desinteresse. Gente, todo trabalho é digno quando nós fazemos com amor e dedicação em benefício do nosso próximo. Por isso, quando as pessoas dizem, não, qual é a profissão? Às vezes, os jovens, a gente pergunta, o que você vai, qual é o seu futuro, a profissão que você vai escolher? Ainda não pensei, porque são tantas, mas sempre, eles dizem assim, essa profissão dá pouco dinheiro, recebe pouco, eu vou fazer tal profissão que o salário é compensador. O que é que vai acontecer? Teve amor nessa escolha, nessa busca? Não. Teve apenas o interesse material, então ele vai ser o que? Um péssimo profissional. Porque vai faltar o amor, e a dedicação. Porque ele pensou mais no seu salário, ele pensou mais no seu bem-estar, escravizado ainda pelo orgulho, pelo egoísmo, e pela vaidade. Quando Jesus nos afirmou, observai os pássaros dos céus, porque eles não trabalham, e estão sempre nutridos. que comparação linda, que nós observamos que eles sabem a época certa para fazer os seus ninhos, sabem buscar aquilo que é necessário para eles trabalharem e receber os seus filhotinhos. Alimentação, então eles passam cantando e voltam às vezes com aqueles gravetinhos em seus bicos para organizar o seu ninho com amor e dedicação. Ele tem certeza que ele vai encontrar aquilo ali. Por exemplo, João de Barro, quem conhece? Ele tem um nome, o pássaro chama João de Barro por causa dele, porque ele faz o ninho com o barro, ele vai trazendo, cuida daquele material e traz. Ele conhece a posição do sol, da lua, tudo. Com quem que ele aprendeu isso? E o homem ainda não sabe o que quer, não sabe buscar, sai descontroladamente em busca do supérfluo, daquilo que vai tropeçar no seu progresso espiritual. Revoltados, e o que que acontece? Uma insatisfação completa, não conta dessa situação. Porque falta o que? A fé. qualquer coisinha a criatura se desespera. Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Perde a confiança nas promessas de Deus e de Jesus que é o nosso irmão maior. Como pode ser a fé? Ela pode ser cega ou raciocinada. o que é a fé cega? É aquela que aceita o falso como o verdadeiro, cujo fanatismo, cujo o excesso nos leva ao fanatismo. E a fé raciocinada é diferente, porque ela se apoia na lógica e na razão. e a razão enfrenta em qualquer em todas as épocas da humanidade segundo as afirmativas de Kardec. Fé é segurança, é confiança, é realização. Jesus nos trouxe o esclarecimento sobre a fé. A fé é aquela que transporta montanhas. Quais são as montanhas de nossas vidas? As nossas imperfeições. Nós temos que lutar para libertarmos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. A fé raciocinada para existir ela tem que ser conquistada em múltiplas existências. Somente os espíritos mais elevados conseguem a conquista dessa grande virtude. Porque ela brilha na consciência dos homens como o sol no espelho das águas. vejam bem no sol que brilha nas águas na nossa consciência porque na nossa consciência nos segurando postificando as nossas fraquezas espirituais nos trazendo o que? A certeza do amanhã melhor do que o ontem. Então nós temos muita dúvida. a fé também segundo nos afirma Caibachutel que ela não se compra nos templos dos mercadores não se dá por esmola não se recebe por herança ela é uma substância e como substância é o grão de mostarda que é o menor grão que existe na face da terra por isso que Jesus disse se tiveres a fé pequenina como um grão de mostarda transportará as montanhas como anda então a nossa fé a fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de força e cade que a caridade sem a fé é usina sem força Jesus foi o símbolo maior da fé quando ele nos afirmou que ele e o pai somos um como que nós vamos entender essa afirmativa de Jesus eu e o pai somos um será que ele é Deus não porque Deus é Deus e Jesus é o filho como todos nós somos seus filhos mas essa explicação de Jesus aprofundando é a seguinte que essa afirmativa que Jesus é o filho de Leto é aquele que se esforçou então ele entende Deus em todos os pontos mas não é igual a Deus ficou bem claro gente sobre isso ficou nada confuso não não moro então gente vamos observar isso às vezes as criaturas ainda pela sua ignorância elas nos dizem assim Jesus também é Deus e não é ele é o filho que já entende o trabalhador de boa vontade ele já conhece o pai que nós ainda não conhecemos então aquele filho dedicado por isso é que ele recebeu a grande incumbência de ser o governador do nosso planeta e ser também simbolicamente dizendo eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém irá ao pai se não por mim temos que seguir os seus passos é onde que nós estamos aqui caminhando mas vamos um dia chegar também na condição que fomos criados simples ignorantes a caminho da perfeição essa perfeição nós temos que atingir não importa quando mais um dia por isso que o acréscimo da misericórdia divina nos oferece através da bendita lei da reencarnação que será para cada um de nós quantas forem necessárias certa vez uma pessoa perguntou quantas encarnações precisa para tornar-se um espírito puro e elevado tem uma quantidade ignorância que as pessoas ignoram a resposta tem que ser quantas forem necessárias não tem limites olha a grandeza de Deus sobre nós para termos o que para buscarmos para melhorarmos mas com nosso esforço e não esperar cair do céu o maná cair do céu em nossas mãos sem o esforço sem o trabalho não canseis pelo ouro riqueza que é uma das provas mais dura do que a pobreza por que razão porque na riqueza tudo é fácil a pessoa então se acha dono de tudo e de todos escravizam o seu semelhante e o orgulho e o egoísmo escravizando eles e a pobreza queira ou não queira a pessoa tem que certa vez muitas vezes temos que nos humilhar nem que seja contraio o nosso amor próprio mas a necessidade nos obriga a se humilharmos então nós melhoramos diante veremos o nosso crescimento espiritual vamos recordar aqui os encontros de Jesus com seus discípulos a preparação Judas vamos falar do Judas ele tinha era uma das fraquezas dele por isso que naquele instante apesar de amar o mestre ele acabou traindo Jesus mas não com aquela maldade ele achava que Jesus tinha que dar a virada para a implantação do reino dos céus entre os homens mas não só Judas os outros discípulos também de quando em quando os discípulos eram visitados pelos poderosos da época pelos emissários dos poderosos para saber quais eram os planos de Jesus e eles ainda na caminhada sempre duvidando chegava Senhor primeiro foi Tomé que disse Senhor os poderosos de Roma já estão eles querem conhecer a ti e Jesus então respondeu Tomé importante eles não conhecer a mim mas sim os ensinamentos que travem de nosso Pai Celestial Senhor mas nós precisamos da ajuda deles como vais implantar o teu reino aqui na face da terra com a pobreza ele disse Tomé será que Deus é tão fraco assim que deixa os seus planos em segundo lugar ele ia fazer uma coisa que é errada Tomé Senhor mas nem a eles apenas o sinal do reino dos céus Tomé o sinal do reino dos céus é o sacrifício de nós mesmos naquela hora extrema no Calvário quando os discípulos todos fugiram Tomé um pouco a distância e Jesus de espírito para espírito ou melhor de perespírito para perespírito ele respondeu a Tomé Tomé eis aqui o sinal do reino dos céus que eu trouxe para a humanidade inteira que é o sacrifício de nós mesmos enquanto os homens da lei não me compreenderam os meus discípulos me abandonaram eis aqui estou de lado do bom ladrão que a mim me pediu foi quando aquele que disse Senhor quando entrares no teu reino lembra-te de mim que Jesus então respondeu hoje mesmo estareis comigo no paraíso ele disse vejam bem Tomé foi aqui no peito desse ladrão que encontrei a confiança leal e nós estamos sempre duvidando sempre fazendo os nossos julgamentos precipitados então voltando a Judas outra vez Judas também tinha suas tristezas ele era muito depressivo certa manhã ele foi fazer um grande passeio triste e olhando lembrando de Salomão que tornou-se grande rei pela sua sabedoria depois ele começou a observar o mar da Galileia e pensando com ele mesmo disse eis aqui como é rico o mar dos galileus que tem alimentado muitas e muitas gerações e ele então continuou olhando depois ele observou o céu as estrelas e disse como que é infinito nele não entendia ainda que aquelas estrelas eram os mundos habitados eram as moradas do pai que Jesus afirmou mas ele ainda não poderia compreender e ele disse quanto tudo na terra é grande tudo vem em abundância por que que ainda existe a dor e a fome por que que as grandes nações escravizam as menores fazendo seus escravos não posso aceitar isso e a noite na igreja dos pescadores depois da reunião Judas aproximou o capiz baixo diante de Jesus e disse mestre estou tão aflito com tudo que hoje passei um dia aflito pensando pensando por que que o ouro ainda é tão desordenado entre os homens Jesus então respondeu Judas meu filho é uma falta de respeito muito grande para com Deus nosso pai quando ele fez o mundo ele não esqueceu de deixar nada deixou fez tudo em abundância já observaste Judas abundância do ar que respiras a água quando é procurada é encontrada em todos os lugares o trabalho quando é árduo e produtivo os alimentos são grandes a igualdade que tu desejas ainda não pode existir entre os homens porque através da desigualdade é que os homens vão aprendendo uns com os outros porque cada um dá o que tem Judas meu filho preste bem atenção se o homem pudesse compreender a grandeza do poder que dorme dentro de si que seria a felicidade das felicidades tu não sabes o que buscas já pensou se você tivesse todo o ouro do mundo em suas mãos você teria a sua consciência tranquila se tivesse tudo o que você deseja Judas você sentiria felicidade em seu espírito porque os bens tem um trabalho material Judas temos que conquistar os bens materiais e com trabalho espiritual temos que conquistar os valores espirituais portanto nunca queira ser rico o que ainda está sendo muito difícil é necessário conquistar o reino dos céus que é o duradouro e não o reino dos homens que é passageiro porque o ouro que nos acompanha lá em túmulo é o ouro da sabedoria e as pedras preciosas do amor se quiseres ser rico para a eternidade começa desde hoje a montar os bens espirituais sem esquecer que os bens materiais são passageiros como a flor de um dia é importante né e a gente se prende tanto aos bens materiais corremos tanto deixamos tanto o tempo correr sem reflexões não resta a menor dúvida que quando nós estamos aqui precisamos cuidar da nossa vida material sim temos os nossos direitos através do trabalho aquilo que é conquistado com a honra e com a dignidade tem o seu valor agora vamos lembrar também de um outro discípulo de Jesus que é Levi Bethsaida foi importante apesar de ser uma pequena cidade da Galileia mas Jesus ali fez os grandes trabalhos a rua progrediu as ruas progrediram as casas foram aumentando o comércio também desembaraçou foi ali que ele conseguiu o maior número dos seus discípulos em Bethsaida foi ali também que Jesus transformou a água fraca da filosofia em vinho nunca tomado ainda pelos homens enfim Bethsaida foi o palco do perfeiçoamento dos discípulos de Jesus aonde eles aprenderam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Levi mais tarde tornou-se o grande evangelista que foi Mateus e ele também foi um ponto de referência na vida de Isaqueu ele era muito preso ainda aos bens materiais ela colecionava grandes joias era cobrador de impostos do império romano então certo dia quando ele passava pelas ruas ele ouviu chamar Levi Levi ele quis no meio daquela multidão não quis atender mas depois a consciência ele obrigou ele olha para trás datava-se daquele judeu Zaquim o vendedor de joias que ele sempre comprava as joias mais caras e preciosas e Zaquim chamou-lhe ao canto e disse assim aqui trouxe uma coisa linda uma joia rara para tu Levi nunca mais você vai botar uma mão em outra preciosidade sabia vender bem né Zaquim era um bom comerciante Zaquim e Levi ficou indiferente aquela aquela joia Zaquim implorando a ele ali para vender ele foi e disse assim Zaquim não te esqueças a minha alegria nesse instante foi ter te encontrado com saúde dias atrás eu lembrei muito de você este dom que você possui de alegrar as criaturas no mundo de muitos tristes mas eu conheço uma escola em que você pode aperfeiçoar este dom e ser muito mais feliz Zaquim foi nessa escola que está o cobrador do império romano aprendendo a conquistar os bens espirituais que são os tesouros que atrás se a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba mas Zaquim foi saindo devagarzinho triste porque perdeu um grande cliente um grande freguês na sua venda e Levi volta então porque Levi foi um ponto de referência na vida de Zaquim porque Zaquim sofria muito ouvia falar do Nazareno de quando em quando chegavam os comentários na alfândega e certo dia ele teve a certeza de que Jesus conversava com os pecadores e que no seu discipulado existia um discípulo que fora cobrador de impostos do império romano e ele então teve uma grande esperança se ele tem um discípulo que foi cobrador de impostos um dia eu poderei também ser um discípulo do Nazareno então pelos anos 30 na época da Páscoa Jesus foi visitar Jericó e naquela tarde duas grandes dois grandes acontecimentos duas grandes curas que foi a do cego Bartimeu que foi a cegueira física e a cegueira espiritual de Zaqueu e na estrada quando Bartimeu gritou Senhor Senhor e Jesus então lhe pergunta que desejas Bartimeu ele disse Senhor permita-me que eu veja a luz do mundo e saiu pelas ruas gritando quando ele passou a enxergar o milagre milagre e foi aquele alvoroço pelas ruas de Jericó foi quando o Zaqueu sentiu fortalecido que subiu naquela árvore e que Jesus desce daí Zaqueu porque hoje é muito importante eu vou ficar em sua casa Zaqueu e Jesus foi e no final ao sair disse servo bom e fiel hoje o reino dos céus entrou nesta casa os discípulos não entenderam aquela situação e começaram então a murmurar entre eles será que ele não sabe que ele é um cobrador de impostos do império romano Jesus respondeu o filho do homem veio buscar o que estava perdido vejam bem meus irmãos todos nós estamos sempre nessas condições nós examinarmos aí os discípulos também tinham seus altos e baixos mas quando eles decidiram a seguir os passos de Jesus eles se tornaram grandes e caminharam voltando ainda sobre Judas todas segundo a entrevista de Humberto de Campos em Jerusalém com Judas toda sexta-feira santa Judas vai ali para recordar os tempos dos tempos vividos com Jesus mas ele sente uma tristeza muito grande e Humberto de Campos foi aproximando aproximando e começou a conversar com ele você foi ele disse sim foi eu mesmo foi o Judas e Humberto ficou meio assim porque não tinha ainda desconhecia e ele disse sim ninguém não é segredo para ninguém de fato eu traí o mestre por 30 moedas mas em compensação o mestre me perdoou naquele instante e os homens me condenam até hoje e os homens também continuam vendendo o mestre a qualquer preço que bom né é verdade isso não é a qualquer preço gente olha as nossas responsabilidades até hoje não se esquece Judas como nós somos duros com relação às imperfeições uns dos outros qualquer coisinha nós estamos apontando e julgando por isso é que Jesus nos disse não julgueis para não seres julgados aqui não dá para vir mais história não pode Isaura então vamos até lá deixa eu lembrar né é Hilário Silva que nos conta no livro a vida escreve ouro e batata um grupo de espíritos conhece? um grupo de espíritos que estavam se preparando para reencarnar lá no plano espiritual então eles começaram naquela conversa naquele propósito de voltar e vencer a gente promete muito quando está lá quando chega aqui nós estamos envolvidos pelos interesses transitórios do mundo e tomamos caminhos diferentes com o Pérez e os companheiros então perguntaram a ele assim Pérez você lembra de alguma de suas encarnações que te marcaram muito ele disse sim tem algumas lembranças pode nos contar a sua história aí ele começou a contar reencarnei em São Paulo vivia num sítio que era de meu avô que mais tarde me foi dado como herança foi na época em que o governo começou a se interessar os portugueses principalmente para dizer foi pelo ouro né nosso ouro aqui pelas descobertas das minas do ouro e ofereceu algumas vantagens aqueles que estivessem dispostos deu a que levaria alguns escravos para cavar o solo em busca das pedras preciosas e algum dinheiro para eles manterem até as grandes descobertas eu me prontifiquei vendi o meu sítio e fui em busca da conquista do ouro gananciosamente mas comecei o trabalho com os escravos com dois escravos mas depois no princípio foi teve lucro depois então começou a dar os prejuízos dois escravos desanimados voltaram sumiram e levaram o dinheiro e levaram os cavalos e alguns alimentos peguei uma febre que me deixou que me levou à morte fiquei sozinho e naquela ânsia naquela sede imensa comi algumas ervas achando que estava comendo algum alimento ervas venenosas e assim eu desencarnei perambulei por muito tempo ali sem saber que rumo tomar voltei para o mundo espiritual revoltado principalmente com meus parentes que já tinham tomado posse dos meus bens só via ouro barra de ouro em tudo olha a obsessão gente coisa horrível né e depois me foi concedida nova volta ao planeta voltei novamente agora foi a vez em Cuiabá novamente na conquista das joias preciosas mas mudei a minha posição durante 30 anos tive grande sucesso alimentei o roubo para os meus escravos e quanto mais vinha mais eu tinha aquela ganância pelo ouro até que um dia eu fui denunciado e a polícia me perseguiu eu tive que fugir levando comigo duas grandes canastras canastras aquelas malas grandes que existiam antigamente tubetadas de ouro quando cheguei a beira do rio São Francisco pedi o barqueiro que me transportasse para o outro lado então o barqueiro disse é muito peso vamos levar uma mala de cada vez e ele disse não tem que ser eu e as duas malas por muito que ele insistiu quando ele colocou a primeira mala na barca deu a água de uma viravolta e a barca virou e ele perdeu aquela mala colocou a segunda aconteceu o mesmo falou então eu loucamente avancei pelas águas do rio São Francisco desencarnando ali voltei outra vez no desespero por causa do ouro e um dos companheiros lhe perguntou e agora Pérez o que você vai fazer nessa encarnação e se agora tudo vai ser diferente vou voltar ao meu rincão em São Paulo e vou cuidar do meu sítio dessa vez eu vou plantar batatas é muito melhor quer dizer olha como que a gente custa pra entender a nossa posição diante da vida estamos sempre reclamando da nossa da nossa situação eu não trabalho tanto não consigo nada vou nascer pobre vou morrer pobre gente vamos pensar o seguinte vamos deixar o supérfluo e vamos lembrar que não temos o supérfluo mas não nos falta o necessário e tudo aqui é passageiro como Jesus afirmou a Judas os bens terrenos são passageiros como a flor de um dia então vamos valorizar a nossa vida vamos valorizar o nosso trabalho com dignidade sem lembrar o dinheiro é importante sim às vezes as pessoas dizem assim se elas querem acertar na loteria eu vou fazer isso vou fazer aquilo será e a gente observa que quase todos eles que acertam na loteria são são vivem né são pobres demais logo logo eles perdem aquilo tudo que ganhou com facilidade que não custou o suor não teve amor para aquela conquista e cometem até erros crimes né perdem a liberdade porque eles tem medo de tudo e de todos perdem até a própria vida assassinados por quê? porque é um mundo de provas e expiações então vamos contentar com aquilo que nós temos vamos valorizar o ouro da nossa saúde nada substitui a nossa saúde podemos ser donos de todo o ouro do mundo mas se sentimos uma dor um sofrimento físico ou moral aquilo não representa nada para nós e quando nós partimos para a vida espiritual os bens materiais ficam aí e muitas e muitas vezes nas brigas nas famílias irmãos matando irmãos por causa de herança isso é muito comum desde que o mundo é mundo essas coisas acontecem então gente vamos assim vamos progredir vamos impulsionar o progresso nosso e do nosso planeta com amor com dedicação tem 15 minutos vamos para outra história o encontro divino Arsão Val era um filial francês que ele tinha boas intenções queria organizar mais a sua vida que quando ele organizasse tudo ele ia cuidar da parte religiosa mas no momento ele tinha muitos afazeres era um homem importante tinha que viajar muito e um ele começou a fazer as suas viagens mas quando logo que ele saiu de sua casa na beira da estrada quando ele passou pela primeira vez ele encontrou um mendigo coberto com o corpo e tudo coberto da lepra que ele estendeu a mão mas ele não pôde parar porque o tempo era precioso mas ele tirou uma joia do seu chapéu e jogou e foi em frente tempos depois ele voltou a sua casa cuidando dos seus afazeres nova viagem saiu dessa vez ele foi para a Itália atendido dos pedidos políticos novamente quando ele passou ali estava sentado naquele monturo aquele mendigo estendeu a mão e ele tirou o seu farnel e jogou mas não pôde parar que o tempo era curto e assim ele foi fazendo viagens uma atrás da outra todas as vezes aquele mendigo lhe estendia a mão mas ele sempre dava algo é o dinheiro ou uma coisa de valor que ele tinha com ele e assim foi até que um dia ele teve que ir para a guerra no oriente lá ele ficou dois ou três anos nas lutas e correu um boato que ele havia morrido tem uma família a esposa casou-se de novo e os filhos se dividiram e não se importaram mais ele não volta mais aqui até que um dia a São Val volta naquela condição doente como um mendigo bateu a porta de sua casa os filhos não o reconheceram nem a esposa e ele foi expulso bateu na porta dos amigos e os amigos também não lhe deram importância nem quiseram reconhecê-lo e ele naquela tristeza ficou rodando por ali novamente ele encontra aquele mendigo então antes de chegar ele observa que aquele mendigo poderia ser seu irmão o que será que ele precisa de mim agora nada tenho para lhe oferecer mas ele foi caminhando ao lado dele e ali ele parou e disse amigo que fazes aí então o espírito respondeu assim a São Val eu sou Jesus sou seu amigo aquele que me procura pelo próximo chega mais perto de mim quando tu me buscavas à distância eu estava tão junto de ti com meus braços abertos esperando seu coração naquele instante raios de luz surgiram ali e na manhã seguinte a São Val estava morto vejam bem quer dizer nós buscamos à distância não sabemos aonde buscar está tão perto de nós com tão poucas coisas e nós podemos agradecer os nossos espíritos e irmos em frente em nossa trajetória espiritual portanto meus irmãos vamos buscar vamos continuar buscando na fonte do consolador que é o cristianismo rede vivo através da fé raciocinada que é a água viva que Jesus prometeu não só para a samaritana no poço de Jacó mas sim para a humanidade inteira que somos todos nós para sermos saciados eternamente e assim seja bem agora a gente vai encerrando aqui a palestra da noite eu vou pedir ao nosso irmão Ranuf para fazer a prece final e em seguida a gente passa para o recado que eu tenho aqui e para o passe que é a segunda tarefa nossa da noite de hoje meus irmãos vamos levar nosso pensamento a Deus Jesus nosso mestre principalmente para agradecermos exatamente com a sua presença aqui nesse momento agradecemos de agradecê-lo por todo esse ano de trabalho esse ano de palestra das terças-feiras pois essa é a última terça-feira de palestra desse ano palestra do Plutinário e abençoe essa casa abençoe todos esses participantes esses estudos esses coordenadores de estudos os irmãos que glorificaram essa casa essa casa bendita essa espiritualidade que nos ajuda nessa casa diariamente em todos os trabalhos intuindo os palestrantes proporcionando esse palestrante palestra maravilhosa que muito nos instrui faz nos refletir muito sobre os seus ensinamentos ó Mestre então tanta coisa que a gente imagina nesse momento agradecê-lo por tanta bondade por tanta dádiva que recebemos no decorrer desse ano que passou eu vos peço Senhor não nos deixe nunca desamparado essa bendita doutrina que tanto se fala tanto se comenta tanto se mostra exemplos com relação o seu evangelho esse evangelho que até hoje estamos tentando segui-lo e estamos sempre com dificuldade para a nossa pequenez certamente certamente vai continuar desamparando permitindo que os seus iluminados esses seus prepostos possam estar sempre junto de nós dando força e coragem para continuar ampare-se o nosso país nossa cidade essa terra e tanto nós necessitamos uma escola bendita e assim seja graças a Deus com certeza antes de você dar os avisos para a nossa pequena e aí o nosso país